Boa tarde a todos os amigos aqui pernambucanos, principalmente aí o cidadão de bem que se preocupa com a violência, que já foi vítima de violência ou conhece alguém que já foi vítima da violência. Como todo mundo sabe, eu sou delegado de polícia, faço parte da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco e como cidadão e também como policial, eu defendo, sempre defendi e defendo veementemente o direito de todo cidadão de bem possuir uma arma para a sua defesa, para a defesa da sua família ou para a defesa da sua propriedade, como está inclusive previsto na nossa Constituição Federal. Estou aqui hoje, tenho o prazer de estar aqui hoje com o presidente do CTA, que também é policial civil, o nosso amigo Diego, que é um grande defensor do direito do cidadão se armar, é um grande armamentista, assim como eu. E vim aqui hoje pedir a Diego que fizesse aqui uma explicação, o que o cidadão de bem, Diego, precisa fazer para adquirir uma arma, para andar com sua arma, para ter uma arma no seu local de trabalho e também na sua propriedade. Esse tipo de bate-papo é muito importante para a gente desmistificar esse tema aqui. E eu conheço o doutor Rocinho já há bastante tempo, de longas datas, eu sei que ele é pró-liberdade, realmente pró-vida, pró-arma de fogo, pró-cidadão de bem, isso é importantíssimo, que a gente tenha pessoas de bem conosco. A arma de fogo nada mais é do que um instrumento que vai possibilitar que a gente possa ali garantir uma defesa caso seja realmente necessária a utilização. O CTA Clube de Tira, ele traz um leque aqui de serviço para o cidadão de bem, nós fazemos aqui a posse de arma de fogo, nós vamos falar um pouco sobre a posse, o porte de armas, o CR, o porte hoje, ele é praticamente impossível sair, a gente até brinca que é uma quase morte para você tirar um porte de armas no Brasil pela legislação em si. Então nós já brigamos há bastante tempo realmente para que o porte de arma venha a ter regras claras, objetivas, que tenha realmente um ato vinculado da autoridade policial, que é o delegado de polícia, ele analisa ali se você tem os requisitos legais, que já consta em decreto, já consta no famigerado Estatuto de Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2006, já consta no... Que tirou, impediu o direito do cidadão de bem de se defender? Isso, impediu o direito, porque ali o Estatuto foi aprovado ali no Congresso já dia 31 de dezembro, na parte ali do Mensalão, foi um acordo que foi feito com partidos de esquerda e também o Estatuto de Desarmamento, ele não vem da vontade popular, vontade popular, houve realmente uma pesquisa naquele ano e a vontade popular era sim para armar a população de bem. Então o Estatuto traz realmente mais uma conotação política de desarmar a população de bem, a gente está trazendo realmente temas de relevância para desmistificar casos concretos, para desmistificar esse tema de arma de fogo, que foi demonizado há mais de 10 anos inclusive pela imprensa e por partidos realmente de esquerda foi demonizado esse tema. Você tem uma arma de fogo, arma de fogo só quem pode ter é cidadão, na verdade é policial ou bandido só quem tem arma de fogo é polícia e bandido, cidadão de bem foi tirado esse direito de armar. E o que aconteceu na prática, doutor Rocinho? O vagabundo se armou e em muitos casos está bem mais armado e preparado do que as próprias instituições policiais, que não consegue realmente acompanhar essa questão de tráfico de droga, da questão da pujança financeira que as organizações criminosas têm e trabalha com armamento realmente pesado cidadão de bem não tem nem a soca-soca para se defender a gente costuma dizer que no meu tempo, enquanto eu estava em delegacia de polícia eu cansei de recolher corpo de vagabundo, de agricultor o agricultor estava ali com sua espingarda soca-soca e aquela espingarda soca-soca, ele tem um preparo, um cuidado e até prego dentro daquela espingarda soca-soca que era para caçar, a caça de subsistência e quando o vagabundo pulava, a casa do agricultor ali, a propriedade rural dele o agricultor desferia um disparo de arma de fogo e às vezes chegava até a matar esse vagabundo, a gente ia lá para recolher esse corpo mas graças a Deus que o cenário está mudando novamente e o agricultor está conseguindo se armar a zona rural antigamente era sinônimo de segurança e hoje a gente vê aí casos como aconteceu agora aqui na cidade de Caruaru, no Chique Chique uma pessoa do bem, uma mulher foi vítima realmente de latrocínio foi tirada da sua vida por vagabundos em virtude de um celular ela entregou o celular ao vagabundo ainda realmente atirou nessa pessoa Ô Diego, uma coisa interessante como eu dou muita entrevista sobre segurança pública como eu sou diretor da associação eu ando em Pernambuco inteiro e muitas pessoas às vezes perguntam Ah, o senhor é a favor que o bandido morra? Rapaz, eu não sou a favor da morte de ninguém Agora, se for para morrer alguém que seja o bandido Entre o bandido e a vida da vítima ou a vida do policial se for para morrer alguém que seja o marginal Eu costumo falar também para quem busca uma arma de fogo o nosso intuito o nosso intuito final não é a morte realmente é que o cidadão de bem ele possa se defender o efeito colateral quando é a morte aquilo ali realmente foi o vagabundo que procurou às vezes a gente efetua um disparo contra o vagabundo o vagabundo ele não vem a óbito a gente neutraliza ali o vagabundo naquela situação é chamada a polícia militar o vagabundo é conduzido para a delegacia de polícia então não precisou realmente ter o efeito morte ele que procurou realmente aquela situação quando ele morre paciência como o senhor falou é melhor que o vagabundo seja enterrado do que um pai de família do que um policial essa realmente é a nossa bandeira primeiro a legítima defesa e também o esporte do tiro o tiro esportivo primeira medalha olímpica do Brasil veio do tiro esportivo então há essa relevância essa importância da atividade do tiro aqui no Brasil inclusive eu quero convidar que você venha até o CTA Clube de Tiro conhecer essa estrutura aqui armamentista mais de 130 colaboradores mais de 6 mil atiradores a maior estrutura armamentista do Brasil que acolhe o nosso cidadão de bem fica aqui o nosso convite acredito que o editor vai colocar aqui as redes sociais e também os números de telefone que o Gil tea vai colocar aqui estáv up que o figured ele vai falar vai participar o mundo o o com com senão que o pense queко ele vai NS é o o Obrigado.